Música Olá, olá, amigos, bem-vindos a nosso canal Más Urbano TV, onde encontras o Más Urbano Oh, meu Deus Meu idol, Chris Brown Você me seguiu, cara? Você me seguiu aqui no Instagram e me seguiu, cara? Não, não Eu sou louco Não, não, não Chris Brown me segue aqui no Instagram, não é possível Você me seguiu, cara? Chris Brown, meu idol Eu amo você, meu irmão Eu amo você, meu irmão Puta que pariu, desculpa, puta que pariu Chris Brown me segue, caralho Meu idol, de anos, de anos, de anos Desde que eu me entendo por gente, velho Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por esse cara, velho O quanto eu sou, o quanto eu tenho como referência, como inspiração, cara Caralho, mano, que emocionante, né? Quem diria, velho? Da Bovesta do Lobato pro mundo, o Chris Brown me segue, caralho Chris Brown me segue, puta O cara me acompanha, você tem noção do que é isso, velho Olha isso aqui Vou andar como na rua agora Tipo... É o que, meu? What's up? Não, o Chris Brown me segue Você passou a entender? Yeah, meu irmão Chris Brown me segue Não, o que é você? Não, o Chris Brown me segue Vou andar assim agora Não, o Chris Brown me segue